Bom dia, pessoal. Ou melhor, boa tarde. Quase boa noite. Bem, a palestra é um pouco mais filosófica. Isso aqui está em mau contato. Não, isso aí é infra. Qual é a coisa, eu boto a todo mundo de lá. Eu passei para ela já. Isso aí. Se coisa lá, não muda o tempo de execução. Pois é, boa noite. É, boa noite. Pessoal, a palestra é um pouco mais filosófica, diferente das duas outras atividades que eu tive na campus. Então, é algo mais voltado ao ecossistema do software livre mesmo. Então, o nome é isso aí. O software livre é bem além do que você pode enxergar. Eu ministro essa mesma palestra. Ministro ela, lá na minha terra natal, no Ceará. E eu acho que na campus parei de Recife, 2015. E na de 2016, eu acho que foi por aí. Mas eu botei lá na campus também. E na espoteca, então. Eu sou o Alessandro Feitosa. Sou cearense, de Fortaleza. Tenho 20 anos. E meu primeiro Fizzle é uma honra, porque desde pivete, desde pequeno, por eu ter iniciado a minha vida com o software livre, por eu ser inserido no mundo da tecnologia através do software livre, é uma honra poder estar retribuindo isso novamente. E no... Olha aí, olha. Não é bom trocar logo para a Dani, não? Não. Está frescando comigo, ele. Então. Então, eu iniciei minha vida de tecnologia há uns, creio eu, que uns sete anos. É bom trocar. É, coloca lá. Está aí, já. Sabe que rola as GIFs? Porque tem umas GIFs. Rola não rola. Mas se não rolar, tem bicho, não. O bicho aqui é nóis mesmo. Porra, velho. Free, mas dói. Olha, eu encontro ali coisa lá. Deixa eu fazer um momento meio stand-up aqui. Eu estava... Eu estava no hotel, pô. Eu cheguei no hotel. E já começou estranho, porque a chave era um cartão. Corre de matuta. Eu só conheço chave por chave mesmo. A chave era um cartão, então eu já comecei. Pô, isso não vai dar muito certo. E a gente bota o cartão lá para poder acender a luz. Então, no primeiro dia, eu fiz tudo no escuro, porque eu não estava conseguindo acender a luz. Aí foi que chegou meus colegas de quarto. Porque o fundo dos primeiros a chegar, chegou os colegas de quarto. E os caras... Não, pô, tem que botar aqui e tal. As luzes acendem. Liga tudo. Beleza. Eu já ia reclamar lá embaixo, dizendo que a luz não estava funcionando. Não, mas aí começou por aí, pô. Deu certo aí agora? Não, mas a questão é o matutismo de não ir para os hotéis chiques lá. Imagina isso daqui. No máximo, lá é uma pousada, velho, e a porta nem fecha. E deu certo agora? Ah, tirei aí para não gerar o mau contato. Tirado aqui também. Assim mesmo. Esse é o momento... Esse é o efeito de demonstração. Pronto. Não, não é isso aí, não. Pronto. Aí passa o primeiro aí, que vai dar certo. Pronto. Então, continuando. Só para terminar a história logo do hotel, pô. Eu fui tomar banho, aí eu não sabia que aquelas duas torneiras eram uma para cada clima, não sei, pô. Eu pensei que era uma torneira reserva, velho. Eu abri a primeira, aí a água desceu normal, eu fechei e abri a segunda. Ué, deve ser uma torneira reserva. Eu deixei a segunda aberta, e a segunda, que é a da direita, é a da água gelada. Aí eu botei o pé assim, eu, porra... O velho deve ter alguma forma aqui de fazer alguma coisa. Sei que eu tomei o banho todo assim, ia lá um pouquinho, se escolhia todinha de novo, botava a cabeça. Mas acabou dando certo. Eu só fiquei todo me tremendo. Não é besteira, normal. Assim, aí, beleza. Continuando aí, antes que eu conte mais coisa. Porque teve mais coisa, pô, teve mais coisa. Eu entrei no quarto, eu vi quatro coberturas, um grosso. E eu, porra, isso aqui não vai... Eu nem uso lençol em Fortaleza. Vou usar uns negócios esse aqui aqui. Quando foi de noite, eu tava vindo na cama dos outros caras pegar o lençol pra mim. É, então, pessoal. Passa aí, antes que eu conte mais coisa. E eu tô com frio, não é dói, pô. Eu, eu acho que na primeira noite, eu senti um frio tão grande que eu pensei que tava com febre. Aí eu conversei com outro cara, o Abdala, que é de João Pessoa. Ele, não, pô, é porque o frio é grande mesmo. Aí eu, ah, pensei que eu tava doente já. Então, voltando aí. Vai, pode passar. Bem, quem sou eu mesmo? Eu sou ativista e militante do movimento Software Livre. Por conta de eu ser um fruto do Software Livre, através do projeto Casa Brasil e depois do projeto É Jovem, eu acabei entrando na área de cabeça. Porque o meu primeiro contato com o computador tinha o Software Livre. Eu participava de umas oficinas no Casa Brasil, onde a gente usava Sarsix, Curumim. Então, eu não conhecia um outro mundo. Acabou que, se eu botar hoje pra usar um outro sistema operacional, eu terei muita dificuldade por ter nascido já dentro do movimento SL e por entender, já que fui fruto disso, entender a causa filosófica, social e política do movimento. Eu sou um mantenedor da comunidade PHP com rapadura lá do Ceará. Até 2014 o Ceará não tinha comunidade de PHP ativa e eu fui pra um evento e vi que tava na hora de criar e criei PHP com rapadura. O pessoal até perguntou por que PHP com rapadura, por que não PHP-CE, já que todo mundo queria PHP-SP, PHP-BA, PHP-PB. Exatamente por isso. Todo mundo queria fazer um negócio mais desenrolado. Então, eu botei PHP com rapadura, que fica um negócio mais arretado. E rapadura, PHP com rapadura não prende ao Ceará. Porque, sei lá, pode ser que PHP com rapadura se torne aí uma coisa muito maior, uma comunidade muito maior do que presa àquele estado. Mas, não deixei de fazer referência ao estado, já que o Ceará é o estado que mais produz e exporta rapadura de todo mundo. E eu sou desenvolvido web na Secretaria da Educação do estado do Ceará. Principalmente voltado ao projeto É Jovem, que é o projeto do qual eu fiz parte, do qual eu pude me envolver mais na área de tecnologia. Então, pode rodar aí. Deixa eu pegar aqui o relógio, porque eu não controlo o tempo. Pronto, aí são quatro e alguma coisa. Cinco. Pronto. O software livre no Ceará. Eu botei isso aqui porque, em alguns eventos que eu fui, principalmente Campus Party, na Lição Paulo, o pessoal botou a do Ceará, como é que é o software livre por lá. E foi aí que eu percebi que, provavelmente, a galera não soubesse do que a gente estava fazendo por lá, embora seja tão grande. Então, eu estou aqui para dizer também que o software livre, por isso que é bem além do que se pode enxergar, porque até onde a gente pensa que ele não existe, ele está. O Ceará é um exemplo disso. Pode passar que eu vou mostrar alguns dados. Existe um negócio chamado Projeto É Jovem, que é um projeto do governo do estado, que visa levar educação e crescimento profissional na área de tecnologia da informação e comunicação com o software livre. Claro que a galera, provavelmente, não está muito preocupada com a questão filosófica. E sim com a questão financeira, já que profissionalizar com o software livre sai muito mais barato do que com o software não livre. Então, isso é o que o A Jovem proporciona para os alunos, a filosofia do software livre. Libre Office, ferramentas de internet, netiqueta, GIMP, Inkscape, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, WordPress, e tudo isso de graça, já que é um projeto do governo. Quando eu comecei a ser aluno do Projeto É Jovem, eu até estranhei, porque... Mas, mola é grande e o santo desconfia. Então, eu já pensei logo, isso aí não é um curso de graça. Isso deve ser mais um curso daqueles que o caba entra, duas semanas depois eles mandam um cheque para a casa do cara querendo dinheiro. Então, o Projeto É Jovem vem transformando a vida de, mais ou menos, 8 mil alunos por ano. E isso desde 2007, sempre dobrando a meta, aí depois disso eu passei a entender o que a então presidenta Gimo tinha falado, que a gente sempre tinha uma meta, profissionalizar 3 mil alunos por ano. Chegou nisso, dobrava, agora é 5, agora é 6. Estamos com a meta de, desde até 2 mil e alguma coisa aí, um pouco mais para frente, profissionalizar 30 mil alunos por ano. Porque se você parar para pensar, isso aí é pouco. Porque durante o ensino, o Projeto É Jovem ele é voltado ao ensino médio. Então, durante o ensino médio, várias e várias pessoas acabam desistindo, acabam terminando o ensino médio sem ter profissionalização nenhuma, e sem poder entrar no mercado de trabalho, numa área profissional, porque não tem conhecimento. E, às vezes, até tem um conhecimento, mas não tem onde aplicar. Então, o Projeto É Jovem já cuida disso aí de duas formas. Porque ele também ainda dá um estágio ao final, para o aluno poder mostrar que está aprendendo e ganhar por aquilo. Então, pode falar. E outro exemplo que nós temos, grande software livre no Ceará, é isso aí. A gente atua em 14 cidades com o Flissol. Sendo dessas 14, algumas delas são bem mais do que uma simplicidade. Por exemplo, a gente tem lá o Flissol Vale, que até o Ian está aqui, é quem organiza lá. O Flissol Vale, ele conta com sete municípios envolvidos, e todo ano ele acontece numa cidade diferente, que é na região do Vale do Jaguaribe, que é uma região lá do Ceará. Então, aí já não vale como só uma cidade, vale como sete, mas aí, por ser apenas uma que acontece naquele ano, a gente conta só com uma. Então, a gente tem 14 cidades no Ceará, fazendo o Flissol até agora. Dessas 14 cidades, a gente consegue somar 4 mil participantes em todo ano. Então, 4 mil participantes é a metade do número de participantes do Flissol Brasil. Porque se você for contar todos os participantes do Flissol Brasil, dá 8 mil. E a gente consegue aí metade disso. Sendo que mais ou menos mil é só em Fortaleza, e os outros 3 mil estão ficando no interior. Então, creio eu que a gente está com o SL grande lá, o movimento está grande, a gente está atingindo um bom número de pessoas. Mas, depois eu parei para pensar, por que a gente está atingindo tantas pessoas? Por que será que aqui no Nordeste talvez a gente esteja maior do que em outros cantos? Embora o software livre sempre tenha sido mais forte em qualidade aqui no Sul, por que é que ele está dominando o Nordeste? Aí eu percebi. É a mesma resposta do por que ele está dominando o Brasil. Por que ele ter dado, em parte, tão certo aqui. Porque a gente sempre teve uma carência de inclusão digital, por conta da diferença de classes sociais, principalmente descendo o Brasil. O Nordeste sempre foi tido como a região problemática que tira o dinheiro do Brasil. Mas, na verdade, a gente é quem está fazendo uma coisa legal com o dinheiro que está sendo investido. Então, eu acho que alguém já é importante falar um negócio desse, mas eu volto a lembrar. Que, às vezes, no Nordeste não está o problema. Na verdade, lá está a solução. Então, é só olhar com outros olhos. E esse problema da carência de inclusão digital ainda existe muito. E só quem pode resolver isso, ou pelo menos um dos mais fortes que podem, é o software livre. Porque o software livre é essa coisa social, inclusiva e democrática. Então, vem dando certo. O movimento em si vem sofrendo meio que umas, digamos... Eu não quero usar palavras muito fortes que estão sendo gravadas e podem usar depois contra mim. O movimento está sofrendo alguns impasses aí, por conta de outros movimentos. Então, eu vou até tentar explicar isso aqui um pouco mais à frente. Pode passar. Bom, isso aí era só para falar que tudo isso é graças a termos uma grande carência digital, de inclusão digital em todo o Brasil. Isso ainda continua. Eu estava participando do painel hoje pela manhã, e o cara falou que o software livre... Que o jogo, o caminho agora, é as escolas começarem a ensinar programação desde pequeno. Mas aí vem aquele assunto. Ao mesmo instante que a internet e a tecnologia, elas estão democratizando o acesso, elas podem estar fazendo uma exclusão. Porque se eu estou colocando um curso online, eu não vou atingir todo o mundo. Porque tem muita galera que ainda não tem computador, não tem acesso à internet. Para nós que já estamos aqui à frente da tecnologia, é fácil pensar. Pô, qualquer pessoa pode ter acesso à tecnologia. Não, velho, não é. Eu, pelo menos, digo isso pelo Nordeste, que eu já rodeio o Ceará praticamente todo. E 184 municípios. E eu percebi que muita coisa ainda tem a consertar. Porque não importa se a gente está dando um conhecimento para os caras, através do Projeto Jovem, de escolas regulares, de escolas profissionais. Muitas vezes a gente ensina o cara a pescar, a gente dá o anzol, mas ele não tem o rio para pescar. Então não é só educar, é preparar todo o mercado, é fazer toda uma preparação social e democrática ali na região. Pode rodar aí de novo. Então, a questão é que não existe inclusão digital sem software livre. Porque, pensem comigo, vamos supor que eu, sei lá, tem um projeto legal, dou aulas de informática aqui no interior do Ceará. Ou no interior de qualquer outro estado aí. Eu dou um curso de informática utilizando qualquer software. Sei lá, por facilidade de acesso, um software não livre. Sei lá, o Word, o Calc, o Excel e o PowerPoint. Então eu dou um curso lá de Word, Excel e PowerPoint. Ah, legal, ele está fazendo um negócio legal, ele está dando cursos de informática de graça para a meninada de interior. Bom, mas aí a meninada vai chegar em casa, mesmo que ela tenha um computador, provavelmente ela não vai ter dinheiro, por ser de uma classe pobre, não vai ter dinheiro para comprar a licença do cara lá, do office. Ah, beleza, ela craqueia. Poxa, o cara foda sou eu, estou incentivando a galera a fazer uma corrupção, a corromper-se a si mesmo, até às vezes sem saber. Então, espera aí, vamos pensar um pouco mais além. Vamos supor que eu esteja dando esses cursos usando o nome de um órgão governamental. Opa, espera aí, o governo está incentivando corrupção? Incentivando que a galera faça um curso lá. Ah, legal, chegue em casa, craqueia o software, deixe ele ali, continue usando. Então, não rola. Inclusão digital não existe em software livre. Porque o software livre, muitas vezes ele é gratuito, de fácil acesso. E a inclusão digital precisa de algo que seja gratuito e de fácil acesso. Por não, não é inclusão, é exclusão. Pode passar aí. Então, e o que é software livre? Software livre remete à liberdade, isso todo mundo já sabe, num evento como o Fizzle, eu acho que não precisa estar explicando as quatro liberdades do software livre, porque isso já é para estar implantado automaticamente na cabeça de vocês. pode rodar de novo. Mas não vale esquecer que é um movimento social, filosófico e político, e não apenas um negócio de tecnologia. Tipo, o pessoal, às vezes, eu vinha no... Eu estava no hotel, aí eu peguei o elevador, e eu estava com esse chapéu. Aí o pessoal olha estranho porque eu estou com o chapéu assim. Eu não me olharia, porque a gente não usa isso por lá, não. O Lenharo veio perguntar, e vocês usam isso aqui por lá, diariamente? Eu não, pô. Isso é só para proteger do sol. Então, eu entrei no elevador, tinha umas senhorinhas lá. Aí, deu para perceber que ela estava se perguntando de onde eu era, o que eu estava fazendo por ali, porque eu estava assim. E entrou uma outra colega nossa, Camila Brito. Aí a Camila, e aí, Alessandro, vai dar palestra hoje de novo, não sei o quê? Aí a senhora perguntou, ah, vocês estão em um evento? Legal. De que é? Ela, não é de software livre. A mulher, ah... Ela não entendeu, pô. Isso é uma coisa que acaba estando muito na cabeça da galera que está mais envolvida com tecnologia, especificamente. Então, a Camila precisou falar, é de tecnologia. Então, a galera que está de fora, vê o software livre como apenas um passo tecnológico. Mas não é questão de tecnologia, pô. É questão social, moral, política e filosófica. É um movimento que foi feito para criar uma igualdade social. É democratizar o acesso à informação, o compartilhamento, e não apenas mostrar que tecnologia funciona, ou que ela é boa. Então, vale sempre lembrar que o movimento software livre, o FISL, o FLISOL, todos são eventos que deveriam proporcionar essa sabedoria de que o movimento software livre é social, político e filosófico. Deixa eu usar a as hora. Então, vocês já sabem disso. As quatro liberdades estão aí para garantir que a parte tecnológica ainda sirva, ainda funcione. Liberdade zero, que garante, corrijam-me se estiver errado. Liberdade zero, é a liberdade de eu poder usar o software para qualquer fim. Não importa, não importa se eu quero usar para acessar alguma, para jogar, para brincar, para estudar. Eu posso usar o software para qualquer fim. Liberdade zero garante isso. Liberdade um, liberdade que eu tenho onde estudar o código. Liberdade que eu tenho onde estudar o código, ver como é que ele funciona, como é que ele foi criado. E, enfim, saber como que a parada toda existe. Liberdade dois, liberdade de redistribuir cópias. Redistribuir e até... A verdade é a liberdade um de alterar. A liberdade um também pode alterar. Liberdade dois, redistribuir cópias. E liberdade três, de redistribuir cópias que foram alteradas. Eu costumo, não só eu, uma porrada de gente do software livre faz essa comparação. As quatro liberdades do software livre sempre estiveram inseridas no nosso padrão educacional. Só que talvez a gente não perceba. Mas é aí que entra esse lance de que o software livre não é só tecnologia. É social. Um professor chega na sala de aula e ele passa uma matéria para o aluno. Liberdade zero. Usou o conhecimento para tudo e qualquer fim. O aluno estuda como é que o conteúdo foi criado e até pode alterar o conteúdo. Ele pode fazer tipo um resumo ou fazer uma contribuição. Liberdade um. Ele estudou como funciona e ainda alterou o conhecimento. Liberdade dois. O professor pede para que ele distribua o conteúdo para os alunos que faltaram no dia anterior ou para os alunos que não copiaram. Então, liberdade dois garantida. Eu redistribuí cópias do conhecimento. E, por fim, o professor pede para que ele também distribua as cópias que ele alterou. Ou seja, distribua o que ele fez. O que ele alterou, ele também deixa disponível para outras pessoas se apropriarem disso e melhorar e continuar compartilhando. Então, as quatro liberdades do software livre sempre estiveram incluídas em todo o nosso padrão educacional e em outros sistemas. E a gente acabou que não percebeu ou se fez que não era isso. Achou que era besteira e deixou passar em branco. Então, roda mais uma vez. Certo, Alessandro. Mas, e o Ozzy? Porque eu vi lá na definição da palestra, tu botou que a ideia era também da palestra fazer uma explicação sobre por que o software livre é tão diferente de um outro movimento chamado Open Source Iniciativa. E por que que é? O pessoal costuma falar muito que é a mesma coisa, que um depende do outro ou que um está totalmente ligado ao outro. E, com certeza, não é. São dois movimentos distintos. Software livre é uma coisa e Open Source é outra. Não é porque eles têm características semelhantes que são iguais. Eles têm características semelhantes, mas, da mesma forma que eu e uma outra pessoa têm características semelhantes, a gente não é igual. Pô, eu e o Adriano temos pernas, temos braços, temos cabeça. Grande, né? Porque é do Ceará. Mas a gente não é igual, pô. Cada um tem suas características, outras diferentes. Tipo, eu sou bonito, ele não é. Ou vice-versa, depende do ponto de vista. Pode passar? Então, se não conhecem, é bom dar uma olhada e conhecer. Porque isso aí vem afetando por demais o movimento software livre. Porque muitas pessoas, principalmente, as que fazem eventos, as que promovem o discurso do software livre, as que se dizem ativistas, estão acabando com o movimento ao falar que é a mesma coisa, pô. É tipo eu dizer, não, não, não posso fazer isso não. Eu ia fazer comparação de partidos, mas aí não fica legal. Porra, é foda quando é filmado, é foda. Tem problema com palavrão, não, né? Moça, tem não, né? Massa. Se tivesse, não ia adiantar muito, porque às vezes sai, sai sem querer. Então, deixa eu fazer a outra comparação aqui. Deixa eu ver, eu tenho dois movimentos, pô. Eu tenho dois movimentos, eles têm características parecidas, algumas são até iguais, mas no total são os dois diferentes. Então, é que nem eu pegar uma bicicleta e um carro, os dois têm rodas, os dois possuem freio, os dois dá para se locomover, mas não são elementos iguais, servem para coisas diferentes. Pode passar, moça. A diferença é real. O OpenSource é diferente de software livre, sempre foi. Claro que o OpenSource nasceu como uma medida mercadológica para combater o software livre, porque quando o software livre surgiu, todo mundo estava sendo feliz, todo mundo estava compartilhando, todo mundo estava tendo a ideia de comunidades, só que não estava tendo um grande ganho de dinheiro para as empresas que queriam se envolver com tecnologia. Então, criou-se um movimento OpenSource, que ele se apropriou de algumas coisas do software livre, mudou de uma forma que só beneficiasse as grandes empresas. Mas com um discurso bonito, pô, não, é um desenvolvimento colaborativo, são comunidades desenvolvendo um software para que todo mundo use, a gente permite que vocês fechem o código depois, pô, como assim, velho? Quer dizer que, sei lá, eu pego a receita do meu tataravô de como fazer um bolo, ou como fazer uma rapadura, pego a receita lá de como fazer uma rapadura, melhoro ela, mas não passo a melhoria da receita que eu fiz para frente. Pô, isso pode. Ah, no OpenSource pode, no software livre, claro que não, porque aí já vai contra a quarta liberdade, vai contra a ética, vai contra a moral, e vai contra toda a ideia do movimento. Ah, mas é a mesma coisa, deixa de besteira, besteira, besteira besta, só com besteira besta, isso é a mesma coisa, esse discurso aí não releva a nada, isso é tipo Anahuac, tipo Paulo, tipo todo mundo, só quer saber de criticar e não far nada pelo SL. Pô, vai, vocês não, né? Os caras do movimento OpenSource, do Código Aberto, estão querendo mudar um movimento que já existe, e o culpado é nós que estamos vendo essa putaria, e estamos indo contra, indo combatendo. Aí vem a frase do Anahuac todinha aqui, se nós não conseguimos, se os defensores não conseguirem defender a causa, não é para mudar a causa, é para mudar os defensores, porque a causa sempre vai ser a mesma. Ah, Alessandro, mas o tempo está mudando, o OpenSource é melhor, o Código Aberto é melhor. Melhor para quem? Melhor para uma empresa que pode fechar o código fonte de qualquer aplicação aí, e, sei lá, botar qualquer coisa lá para pegar meus dados e vender, e fazer mó putaria. Então, não rola. O movimento do software livre sempre foi, o objetivo do software livre sempre foi a liberdade do usuário final. Não a liberdade de escolha, porque isso é uma outra, é um outro discurso mercadológico que só promove, o consumismo. Porque, ah, liberdade de escolha, eu posso escolher qualquer software que eu quero usar. Não, realmente você pode, mas aqui a gente não diz, a gente aqui no evento software livre não discute liberdade de escolha. A gente discute liberdade de software. Ter o código livre, não aberto, ter o código livre, e eu ter a sensação de que não estou sendo vigiado, espiado, e nem usado para uma medida comercial. Então, software livre sempre foi e o movimento sempre deveria ser, deverá, não sei, ser movimento social, político e filosófico, e não uma medida mercadológica ou de transformação tecnológica. É uma medida social, de transformação social, inclusão, transformação. Pode rolar. Então, está errado, porque não é, o que eu falei agora há pouco, não é porque duas coisas têm características semelhantes que são totalmente iguais. Pode rolar. Vocês lembram disso aqui? Vocês viram isso aqui? Rolou de ano passado para cá, creio eu. Quem viu isso aqui levantar a mão? Todo mundo, até os caras lá de trás, não tem ninguém lá atrás. Então, Microsoft ama Linux. Muita galera, pô, é, massa, vencemos. Linux agora é foda, não sei o que. Porra, mas quem conhece sabe que Linux deixou de ser software livre há muito tempo. Não sei se alguém, eu venho no Fizzle pela primeira vez, mas eu acompanho o Fizzle desde o Pivet. E não sei se vocês perceberam que o, esse ano não teve Tux andando por aí, teve GNU, teve o, o celular da Firefox, mas não teve um Tux. Vocês perceberam também que no logo do Fizzle, naquele logozinho que tem um GNU, que tem cheio de, de imagenzinhas de software livre dentro, não tem mais um Tux, tem um pinguim azul com uma toalha e uma escova na mão, que é o Frido. O Frido é como se fosse, é o, o símbolo do Linux Libre, que é um kernel, porque Linux não é um sistema operacional, é um kernel, sistema operacional é o GNU, porque é o que está por fora, o Linux é apenas, digamos, o coração do sistema, mas ele precisa de todo o corpo para trabalhar. Então, o Linux não é o sistema operacional, e ele não é livre. Então, se eu estou usando um Ubuntu, um Debian com um Linux, Linux normal, eu não estou usando o software livre ali. Posso até utilizar uma aplicação, algum softwarezinho livre, mas o sistema operacional não vai ser livre, enquanto tiver esse carinha aqui dentro dele. Ah, Alessandro, tem alternativa? Pô, é claro que tem alternativa, surge em toda hora. Linux livre, é por isso que o Fizzle mudou lá, que agora é um pinguim azul. O pinguim azul, a ideia é exatamente essa. Eu tenho até medo de dizer isso aqui, já rolou umas tretas no Fizzle por conta dessas paradas, mas, é tipo, ele é limpo. A ideia é essa, a ideia não foi o que eu criei mesmo, estou só repassando. A ideia é que o pinguim, o frido, por ser azul e estar com uma toalha e uma escova na mão, é que ele está limpo. Ou seja, o Linux estava cheio de coisas, de scripts binários lá, não livres, que iam contra a liberdade do usuário. Mas e vocês, acham que isso aqui é bom ou ruim? Um de cada vez, pessoal, por não, eu não consigo escutar. Vocês não acham nada, nem bom nem ruim, então, nem aí, né? Porra, esse bicho está falando besteira aqui, eu vou sair daqui, essa palestra chata aqui, pessoal. Então, isso aí, pode passar. Isso aí gerou duas discussões grandes durante um, durante esse ano. Na verdade, é uma discussão que já vem antes, mas esse ano ela ficou foda. Não sei se alguém acompanha o Twitter aí de, ela acompanha o Twitter e viu essa hashtag aqui em algum momento. Alguém? Pronto, a Fafá ali, ela curtiu, ela, ela, ela viu. Na verdade, tanto no Twitter, quanto no Diáspora. Pronto, isso aqui é quase uma verdade, não chegou lá ainda, mas o caminho é esse mesmo. Como? Não entendi. Não, é porque a discussão rolou principalmente no Twitter, porque o Anahuac não tem Facebook. Eu falo mesmo, é o Anahuac. O Anahuac falou disso aqui, eu concordo com uma... Pois é, porque gerou uma outra discussão por conta disso aqui. Isso aqui foi uma discussão tensa, porque o Anahuac assumiu que o movimento de software livre morreu, ou ele estava, sei lá, dizendo que isso era o futuro. Anahuac em muita coisa está certo. Na verdade, é difícil pegar uma coisinha que ele esteja errado. Eu concordo com uma porrada de coisa que o Anahuac fala e escreve. E só não isso aqui, isso aqui creio eu que não aconteceu ainda. E isso aqui foi uma outra coisa que gerou, não sei se alguém viu aí, saiu na Locaweb, um post sobre o software livre venceu. Que no post o cara fazia uma comparação foda, foda que eu digo negativamente, foda é uma palavra que você não consegue definir se é negativa ou positiva, porque depende do contexto. Eu dizer, porra, Adriano, tua palestra foi foda, foi massa. Foi boa ou foi ruim? Foi boa. Na hora que eu digo, a Riega, o post desse cara aqui foi foda, floragem, presta ou não. Então é ruim. Então, o cara postou que o software livre venceu. Ele usou exatamente essa frase, o software livre venceu. lá, todo feliz, ah, o software livre venceu e tal, depois de tantos anos de luta, estamos aí vencendo, porque o open source, não sei o que, ele, sei que no post todinho, eu ia colocar aqui, só que, estou com medo, estão filmando, eu não gosto muito dessas coisas não. Meu primeiro fiz, eu tenho medo de fechar as portas para mim. Mas então, software livre não venceu. Muito, muito longe disso, pode rodar aí. Moça, pode rodar. A resposta é, pode rolar de novo. Isso aqui, a resposta é isso. Quem conhece isso aí, sabe o que é que isso aqui vai dar. O movimento software livre não venceu. Ah, mas o que você botou do Ubuntu ali? Foi um dos primeiros elementos a ser devassa o suficiente de enganar todo mundo. Um cavalo de troia isso aqui. Porque a comunidade grande, principalmente aqui no Brasil, pô, a galera fez um marketing grande, marketing do caralho mesmo. Ah, mandava CD para todo mundo, todo canto. Ubuntu significa todos unidos, todos juntos, uma causa só. E a galera vai e bota um spyware, uma lente, que pega suas buscas e manda para a Amazon. E o pior, sem falar nada. Ah não, mas nas outras versões eles avisaram. Agora avisaram, pô. Continuava funcionando lá. Ah, mas em outras versões eles deixaram a opção de desativar. Mas ainda deixavam por padrão. Então o usuário leigo, quando chega no sistema operacional Ubuntu, acaba não sabendo que existe uma parada lá que pega as buscas deles e envia para a Amazon. Então o que foi que fez isso aqui? O Palpatine aqui, o Palpatine, sei lá. Ele, ele, simplesmente, a Ozi corrompeu o Ubuntu. e hoje o Ubuntu é um dos principais inimigos do movimento de software livre, porque foi um cavalo de Troia, se apropriou de toda a comunidade, fez todo mundo ficar feliz. Ah, eu tenho um sistema operacional bonito, fácil, que roda jogos, mesmo estando com software não livre, mas roda jogos, que tem um monte de coisa que funciona para tudo. Mas e a filosofia? Por água abaixo. Ah, mas não tem como fazer outra coisa sem software livre, não. pô, não tem por nossa culpa, vai. Se o software livre está morrendo, a culpa principal é nossa, porque deixamos o software livre morrer. Porque se a gente tivesse cuidado, assim que esses bichos, que nem o Ubuntu, começaram a jogar tudo no ventilador e ah, estou nem aí, vou botar software livre aqui, um pouquinho não faz mal, até se tornar a porra que hoje é. Ah, você usa só software livre, não tem como. Por que não tem como? Porque não existe software livre. Ah, eu vou andar no avião, o avião não tem só software livre. Então, eu vou deixar de andar lá de avião porque não tem software livre? Não, mas a ideia é ir lá e a galera começar a tentar criar alguma coisa com software livre para o avião. Porque, infelizmente, nem tudo tem alternativa. Mas nas que tem, eu pelo menos tento utilizar tudo livre, mas as que não tem, é o jeito de usar não livre. Eu, eu, eu não uso smartphone Android, porque eu tenho uma paranoia grande de ser vigiado a todo momento. Mas eu assisti a palestra do Elton lá de Curitiba e o Caba disse que tem um replicante e tal. Só que, olha bem, eu vou falar uma coisa que o Elton falou na palestra dele. o driver da câmera traseira existe e driver livre. Mas o da câmera frontal não existe. Não existe, pô, é um negócio muito obscuro que ninguém consegue fazer a engenharia reversa o suficiente para achar, para fazer um driver livre da câmera frontal. Aí, ah, besteira, não, besteira não, porque eu passo aqui, eu não. Mas a galera passa o dia aqui, o dia todo, mexendo aqui no WhatsApp aqui, aí chega uma mensagem lá, a pessoa fala uma cara, de feliz, de alegre, ou uma cara de raiva, de chateada. Pô, a câmera está com o driver não livre. Quem me garante que ela não está filmando, reconhecendo os meus padrões faciais e mandando para as empresas que possuem tratamento de dados para poder saber o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto, para depois me mandar um anúncio de uma coisa que eu tenha gostado ou me mandar um anúncio lá de uma coisa que eu não tenha gostado, não sei. Fazer uma busca total lá fazer um todo um estudo social através das minhas expressões faciais. A galera, Alessandro, tu é muito paranoico. Paranoico não, eu deveria ter botado aqui. Paranoico não, porque o Marques Akelberg postou uma foto que dá para ver lá de trás o notebook dele com a câmera tampada, com uma fitazinha isolante e um microfone também. Então, se o cara, criador do Facebook, está nessa paranoia de tampar a câmera e o microfone, porque ele pensa que, porque talvez ele pense que pode estar sendo vigiado, por que que eu também não deveria me preocupar? Então, não é paranoia, é, eu acho que é o que está acontecendo mesmo. Pode passar, moça, eu acho que o tempo está acabando. Ou não, não sei. Ah sim, pessoal, eu esqueci, o cara pediu, não, foi do outro, vai ter acho 18 horas lá na área de comunidades o encerramento oficial do Fisley. Ele pediu para avisar antes e depois, não deu para avisar antes, só avisando no meio e aviso depois, no final. O OpenSource venceu. Essa é a verdade. O software livre, olha os caras aí chegando. Muito bem, é isso aí, vocês são fodas, pontuais. Pontuais demais. Então, é isso aí. Eu estava contando aqui, eu contei para os caras aqui sobre o, não, é sobre isso aí não. Porque ele foi lá no quarto ontem e tal, não é isso não. Não, eu estava contando aqui sobre, eu não contei do ar-condicionado ainda, mas eu contei o do chuveiro no banho frio. É porque foi assim, a gente estava conversando aí eles disseram, não, mas eu boto o meu ar-condicionado lá para esquentar. Aí eu, ar-condicionado e esquentar? Ar-condicionado é sinônimo de frio para mim. Então, na verdade, quando eu cheguei no quarto eu percebi, porra, dois ar-condicionados aqui, só gastando dinheiro de besta esse pessoal, não precisa disso. Eu abro a janela ali, me congelo todinho, ar-condicionado aqui para quê? Aí quando eles falaram que dava para regular para esquentar, eu, porra, velho, esse tempo todinho eu sofrendo num frio desgraçado. Eu de sapato, coisa que eu nem fico no Ceará, eu de sapato e parece que o pé está dentro de uma pedra de gelo e eu não consigo. é isso mesmo, é isso mesmo. Não, pô, e outra, eu tinha perdido essa jaqueta dentro da van, eu estava doidinho por isso. Porque aí, pronto, deu tudo certo. Então, continuando, o Open Source venceu, a ideia é essa. Os caras afirmaram, ah, o Software Livre venceu, mas não, quem não venceu não foi o Software Livre, não. Foi o Open Source. O Open Source venceu e o Software Livre está morrendo. pode passar, e está acabando já. E o Software Livre, não. O Open Source venceu descaradamente. Hoje, onde você vai, galera, ah, é código aberto, é desenvolvimento colaborativo, é não sei o que, é não sei o que. E o Software Livre, cadê? E a questão social, democrática, política e filosófica? Você perdeu, de novo. Olha, foi isso, e aí eu disse a SS. Quem assistiu a minha palestra de bootstrap não ligou muito para isso, não. O Software Livre não morreu porque ainda existem ativistas incomodados com a situação. Creio eu que, enquanto tiver, se isso começou com um cara, isso, enquanto tiver pelo menos um cara, não vai ter morrido, não. Não que eu seja esse cara, não. Muito pelo contrário. Eu sou apenas um Zé Mané, talvez, fechando as portas do Fisner aqui para mim. Então, o Software Livre não morreu porque ainda existem uns caras incomodados com a situação. Ativistas que se preocupam com o futuro. Não o futuro do SL, mas o futuro da sociedade em geral. Embora o nosso trabalho seja que nem o do Bob Esponja aqui, que pareça ser algo cansativo, parece que não tem retorno. A gente está só se cansando de besta. E, pô, é foda quando o Anahuac ou qualquer um outro posta lá alguma coisa sobre isso e cai um mundo de críticas sobre isso. O cara não está errado, não. Ele está defendendo uma coisa que é uma causa. Ele não vai mudar a causa por causa de um monte de gente. A causa por causa é foda. Ele não vai mudar a causa por conta de um monte de gente que está achando que está certo, não. Se não quer mais ser do software livre, assuma. Não, eu sou open source, eu sou do código aberto. Eu só sou a tecnologia. Mas não fique se vangloriando. Ah, eu sou ativista do software livre, não sei o quê. Ontem aconteceu um negócio, mas, porra, eu não gosto de contar essas paradas porque estão filmando. É foda. Ontem rolou um negócio tipo alto. Vou falar mesmo. Rolou uma parada tipo eu estou no software livre bem há mais tempo que você. Porra, velho. Eu pensei que eu ia acabar em 10 minutos a palestra. Eu estou no software livre há mais tempo do que você. Aí eu... De que adianta estar no software livre há mais tempo do que eu se não está agindo pelo movimento? Você está apenas se vangloriando. Ah, eu sou do software livre, não sei o quê. Um discurso bonito. Mas que não faz nada pelo S.L. Muito pelo contrário. Confunde a cabeça das pessoas. Existe um grupo chamado Mais Gnu que teve até um encontro comunitário aqui acho que foi quinta-feira que a ideia do grupo é exatamente essa. É mostrar para as pessoas principalmente para os caras que se dizem ativistas que eles podem estar errados. Provavelmente eles nem têm culpa porque eles aprenderam ou talvez receberam conhecimento de que software livre e código aberto são a mesma coisa. E por terem aprendido errado estão repassando errado. E a galera está se formando com esse conhecimento errado pensando que open source e software livre é a mesma coisa que os dois são amiguinhos que andam de uma andada e tudo é feliz no final. E não é. Pode passar. O foda é que existe aquela parada do Matrix é verdadeira. Depois que você pega a pílula vermelha não tem mais volta não. Você não vê mais o mundo da mesma forma. Então, o motivo principal de ele não morrer e ele não morrer tão cedo creio eu é porque ainda existe carência de inclusão digital e como eu falei antes não existe inclusão digital sem software livre. porque se existisse inclusão digital sem software livre eu talvez nem estivesse aqui para contar a história já que sou um fruto da inclusão digital com software livre. Porque os dois sim andam de mãos dadas e um depende do outro. Pode passar aí. É, velho. Está morrendo mas é tipo assim a gente apaga o fogo de um lado sem querer acende do outro e rola isso aí. Mas está morrendo de qualquer forma. Enfim. É com vocês. Vocês vão deixar morrer. Eu dou um valor ver um auditório lotado. Sociedade espiritual sempre marca presença nas minhas atividades. É foda. Então, é isso aí, negado. Eu acho que tem umas dúvidas aí. Não, é isso aí. Não, não. Eu botei isso aí. Eu pensei que ia ser engraçado mas eu acho que não é. Percebi uma coisa. Eu conto umas piadas eu contei umas piadas um monte de piadas lá nas minhas oficinas de PHP e de bootstrap e a galera não ria. Mas quando eu falava do meu sofrimento aqui no frio a galera ria demais. Eu falava do chuveiro falava do ar-condicionado é fora. Eu vou começar a fazer uns stand-up por aqui só falando de desgraça alheia. Olha lá. Roda aí. Então, dúvidas, negada? Ah, tem uma macadu, né? Uma rocha que ninguém só se for a sociedade espiritual que tem acessado. Mas, vocês têm dúvidas? Dicas? Como é que eu digo? Opiniões, sei lá. Alguma coisa só para contribuir. Para não deixar eu no vácuo. Então, é isso aí, negada. É isso aí. Valeu. Ninguém levantou a mão. Ô, ô, ô. Cadê? Opa. Passa lá. Passa isso aqui que eu fico com um fio. Oi, som. Ei. Se nós formos covardes o software livre morreu. Se nós somos culpados você está filmando ou perguntando? Covardes. Covardes? Covardes. Se nós formos covardes o software livre morreu. Estou filmando. Vai durar mais um tempinho mas morreu. Não, eu não acredito que tenha morrido totalmente porque a gente ainda está não tem uma galera que está tentando. Então, vai durar mais um tempinho assim, mas morreu. Se nós não formos puros o software livre morreu. Se nós não formos não começarmos a dar para as palavras o valor que elas têm o software livre morreu. Se nós nos deixarmos enganar o software livre morreu. e eu fico pensando o que a gente precisa fazer para que não morra. Porque eu não nasci no software livre eu aprendi muito depois a começar que eu comecei a usar software livre muito depois de começar a usar software e ele mudou a minha vida. e eu sinto que ele pode mudar para muito melhor a vida de muita gente. No Ceará ele tem mudado bastante. Pelos números que você deu é uma maravilha lá. Sim. Embora eu acho que essas informações acabam não saindo de lá e está ficando muito para a gente. Eu estou tentando tirar essas informações de lá e divulgar mais. Para tentar com uma medida também de não deixar ele morrer. Eu falei gente num toque lá em cima da questão do compartilhamento. A palavra compartilhamento ela tem esse mesmo problema. Por exemplo quando ela começou a ser muito usada nas redes sociais as pessoas confundem enviar com compartilhar. São coisas diferentes são atos diferentes de pessoas diferentes. Se a gente se deixar enganar por palavras falsas e pelo uso falso das palavras nós vamos admitir que ose e software livre é a mesma coisa. Então eu sinto muito senhores se vocês são da informática. Vocês têm que estudar. Não são as mesmas coisas. E as palavras não querem dizer as mesmas coisas. E se tem gente querendo enganar a gente para que a gente pense isso é porque tem gente ganhando dinheiro se a gente pensar de outra forma. ó e não somos nós viu nós estamos pagando só só para deixar claro. Então eu acho assim nós temos que estudar mais nós temos que pensar mais e nós temos que procurar as pequenas diferenças que no final das contas nós vamos chegar naqueles blubes binários que estão dentro dos Ubuntu da vida. E nós vamos ter que falar de blub binário para quem não sabe nada de informática. Não é fácil. se a gente não levar o software livre no peito ele vai morrer. E um monte de gente que nem esse menino aí nascido lá no Ceará não vai ter nenhuma oportunidade na vida. Mas se nós somos covardes se nós não estudarmos se nós não levarmos para frente quem vai levar? É bom. Obrigado. Foi foda. Veja bem. Se eu fosse de chorar eu teria chorado porque eu não sou de chorar mesmo. Muito bom. Eu gostei. Muito obrigado pelas palavras. A Naua tinha me dito que assim que eu me encontrasse com você a gente se entenderia bem. Ele já tinha me alertado sobre isso. Rolou umas tretas aí. Então é isso pessoal então é isso eu só fico um aviso eu sempre gosto de dizer isso é uma frase que é tirada de um filme mas que funciona demais no software livre ela se adequa por demais ou se morre como herói ou vivo bastante para se tornar o vilão. Eu vi durante todos esses eu acho que seis cinco anos de software livre que foi quando eu comecei a entrar na tecnologia durante esses seis, cinco anos de software livre eu percebi que muitos caras que antes defendiam com garra hoje em dia se deixaram levar não sei talvez eles sejam aquele cara do Matrix que queria sentir o gosto do bife outra vez bife de verdade e acabaram que voltaram a ser não sei controlados pelo sistema ou às vezes eu acabo pensando pô como eu me incluí na tecnologia dentro do software livre talvez pudesse ser eu alienado e não o contrário mas eu rapidamente não pô não é a diferença é porque eu peguei a pílula vermelha e não tenho mais volta e fica essa dica depois a pílula vermelha pô é foda você quer voltar mas às vezes acaba desejando voltar mas não tem como porque você começa a ver o mundo de outra forma e tudo que você faz acaba levando aquilo então é isso aí pessoal o software livre não morreu ainda a menina ali já está dizendo que passou do tempo o software livre não morreu ainda creio eu que não vai morrer tão cedo enquanto tiver pessoas que como a Fá como eu como o Anahuac como o Paulo como muitos outros aí que tentam fazer ao máximo o software livre ainda transformar vidas sem deixar de ser o que é então até o futuro e obrigado pelos peixes referência é isso aí avisando novamente agora às 18 horas vai